Não tá bom não? Não, eu passei um teto. Agora tá. Tá? Tá. Adeus. Vai. Adeus. Garra nele, porra. Garra. Garra nele, porra. Chega bem só. E aí, ó. Hoje esse vizinho virou ocupado, ó. Vai. Comece. Na parteira. Vai, garra. 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 Fora. Chocolate. Boa. Vai. Pega mesmo. Garra. 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 Vai, porra. Vai, porra. Chega, 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 chega. Pega. Pega. Não dá mal. Ele tá sentindo. Abriu. Bora. Chega não, cadê? Pega lá. Faz o fone. Tá? Pega lá. Carro. 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 E aí. E aí. Vai. Garra, porra. Carro, porra. Carro, porra. Carro, porra. Garra, porra. Pelo! 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 Boa, moleque! Boa, moleque!